Quem tem de bom? Tem ninguém vendendo coisa ilegal, máquina de bingo eletrônico. Tem um apartamento do CDHU, se liga. CDHU. CDHU. É mesmo? É mesmo. Vamos ligar. É enorme. Não, você compra um dia, no dia seguinte invadiram. Sai o truto e fala assim, sai fora, irmão. Sai fora. Vai andando, vaza. Você falou comigo. Vou dizer eu com você. Eu juro, por Deus. Gente, vai se benzer, Juninho. Espera aí. Alô? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Meu nome é Paulo. Eu sou recém-chegado da França. Eu fiquei um tempo em Paris. Estudo, né? Fui estudar, fui agilizar minha vida e agora estou de volta em São Paulo e vi esse apartamento no C... Isso, isso mesmo. CDHU. CDHU. Uhum. E pra quem já morou na França, acho que não tem problema em morar num apartamento do CDHU. Olha, aqui é muito bom, viu? Assim, o apartamento meu, o melhor que tem no bloco, ele é todo arrumado. Ah. Cozinha, banheiro, e tá tudo pintado com gesso, paredes grafiada. Hum, quantos dormitórios tem? Dois dormitórios. Ó. Ele é dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro. Qual que é o tamanho da cozinha? É... Não sei te explicar, assim, o tamanho. Ela é de comprida, sabe? Ah, de comprida. Ela é compridinha, assim, tem a pia já com armário. Assim, sempre põe armário no alto. Eu tenho micro-ondas no alto, exaustor, né? Cabe uma mesinha de banquinho, sabe? Tudo no alto? É, eu ponho no alto. É, e tem aquela mesinha, sabe a mesinha de banquinho? Ah. E aí eu tenho a mesinha, só nós moro em quatro aqui. Ah, entendi. E pra instalar, pra estender roupa, como que faz? Então, eu já tenho, eu tenho um varal, né, que você... Põe pra lavanderia, você já lava, estende. E tem aquele varalzinho que você coloca a roupa e põe na janela, sabe? Sei, claro que sim. E tem um outro, aqui embaixo também tem um comunitário, que você lava lençol, toalha de banho. Ah, eu gosto desse da janela, que seca... É, eu também só uso dele. Você usa mais dele, né? Eu tenho até a máquina, eu nem uso a máquina, eu só uso o tanquinho mesmo. O tanquinho... É que é seca, né? Ah, é, eu acho que fica muito bonito mesmo, né? Isso. Tem home theater? Oi? Home theater. Eu tenho? É. Não. Não tem aí, né? Pra instalar tem como, será? Comprando apartamento? Não, aí você tem o que você quiser. Eu tenho um computador, aí você faz o que você quiser. É, de aparelho você põe o que você quiser. Hum, é, telão, essas coisas. Eu queria instalar algumas coisas aí no apartamento, né? É, aí já é. Aí depois que eu sair, você pode fazer o que você achar que você deve. Ah, entendi. Ar-condicionado tem? Não, não. O meu não tem, não. Não tem ar-condicionado? Não. Por esse preço, né? Quanto que é? Quinze mil. Quinze mil? Isso. Hum, à vista? À vista. Hum, e parcelado? Não, não, não. Aqui não, parcelado não. Não funciona assim, né? É, uma coisa que eu gostava, que eu usava bastante em Paris, era a banheira de hidromassagem. Ó, você vai comprar o apartamento? Não, calma. Porque eu tô ocupada. Não, eu sei, eu tô falando, eu quero um apartamento. Não, porque você tá falando do jeito que parece que tá gozando, né? Assim, tá tirando sarro, né? Não, não tô gozando, não. Não tô gozando, não. Por favor, pelo amor de Deus. É que tá dando intenção que você tá tirando sarro. Não, não, é que em Paris eu tinha tudo isso, né? Não, tudo bem. É, e eu... É, aqui é coisa simples, é de pobre mesmo, né? É, isso aqui é uma, como se diz, um socorro pra pessoa que... Não, eu sei, mas sacada tem, né? Sacada. Não, tem a sacadinha na porta aqui, nas janelas não. Eu moro no último andar. Não, na janela não tem sacada? Não, não. É que você não conhece os apartamentos CDHU? Não, por isso que eu tô te perguntando, eu fiquei muito tempo fora e eu... Ah, não, não. Todos os apartamentos CDHU não tem, é só janela. Olha, eu moro no último andar. A minha janela fica com a vista, assim, aqui pra rua, aqui pro... A vista boa, né? Que você vê toda a cidade, a rodovia. Ah, você mora então na cobertura, apartamento de cobertura? Não, aqui não tem cobertura. É quatro andares, eu moro no último. Ah, tá. Quatro andares, você mora no último. Isso. Tá. É, me diz uma coisa, na sacada, tem churrasqueira, aquela churrasqueira de tijolinho? Não, aqui tem uma associação que você pode, você paga dois reais, todo mês, aí você tem direito a fazer churrasco lá. Ah, legal. Aí é interessante. Ah, acho que eu vou ficar mesmo, viu? Eu vou ficar... Ah, em cima de você, tem caixa d'água? O que que tem? O pai, nós conhecemos de colo e sorteado. Liga pra ela. Mano do céu. Menino do céu. Alô? Oi, é sobre o apartamento de cobertura? Oi. É contigo? Foi o senhor que ligou agora há pouco? Não, 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 acabei de ouvir o classificados na rádio. Ah, tá, um momentinho, peraí. Obrigado. Acho que agora é o outro, depois acabou de ouvir o classificado na rádio. Alô? Boa noite. Boa noite. É, Silvia, tudo jóia? Tudo bem. A respeito do apartamento, acabou de passar o classificado na Rádio Clube, né? Não. Não. Você tá com palhaçada, hein? Não, senhora, acabou de passar... Alô? Deixa eu comprar. Deixa eu comprar. Meu Deus. Quinze pau, Bruno. Alô? Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com a Renata. Oi, Dona Renata, tudo bem com a senhora? Olha, eu tudo bem, que tô me ligando aqui, fazendo trote aqui, mas você não tá me dando trote também não, né? Não tô entendendo, Dona Renata. Eu tô ligando agora porque eu tô interessado em fazer negócio nesse apartamento do seu legal. Ah, então me desculpa, porque o rapaz também tá ligando aqui falando que é meu apartamento e tá tirando frango na minha cara. Então, eu não sei de que se trata. Eu acabei de ouvir na rádio essa propaganda. Não, mas eu não pus na rádio. Mas eu vi aqui da rádio o clube, poxa, estão vendendo apartamento, inclusive tem alguns dados impecáveis, reformados. É estranho, viu? Porque eu só coloquei no jornal. Ó, inclusive na rádio anunciaram que a senhora aceita carro no negócio, né? Isso mesmo. Então, é por isso que eu tô ligando pra senhora, porque eu tenho um carro e eu gostaria de fazer um negócio. É estranho, então dá o jornal às vezes que acaba aí. Me desculpa, mas o cara tá tirando sal na minha cara. E o cara tá tirando sal da cara da senhora? É, eu fiquei nervosa, sabe? Mas por quê, Dona Renata? Não entendi. Não, ele ligou aqui falando que tem hidromassagem, tem não sei o que. Eu falei, né? A gente fica puto de raiva com essas coisas. Ah, mas se você for fazer uma pergunta pra senhora, não tem hidromassagem? Não. E ar-condicionado tem? Olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar seu número pra polícia. Não, eu quero... Hi, I'm Katy Perry, and this is my hit single, I Kissed a Girl. Versão exclusiva metropolitana, com a participação de memes. Novidade é... Metropolitana. Metropolitana. Listen to my girl, kiss another girl. This was never the way I planned, not mine.